Lara diz que todo mês é a mesma história quando pega a carteirinha do passe livre para ver se recebeu o crédito. Eles falam que era para cair duas passagens por dia e não cai, eu não entendo, porque deveria cair 160 e cair 100 reais. Para piorar, o benefício não caiu no décimo dia útil do mês, a data limite. Ela explica que pega dois ônibus por dia para ir à faculdade de nutrição, que é particular, e isso pesa no orçamento. O meu acabou dia 1º de novembro, o que caiu do mês passado, então já tem 20 dias que eu estou pagando a minha passagem de ônibus. Você não tem mais o benefício da minha passagem? É, não tem mais, agora é só o passe livre, quando o passe livre acaba, eu tenho que pagar a passagem inteira. Fomos à superintendência da juventude entender principalmente essa divergência nos valores mensais. O primeiro depósito que é feito quando o estudante começa a estudar aquele semestre é sempre com a carga cheia, 48 passagens. De acordo com a utilização, nós vamos repondo, é como se você estivesse enchendo o tanque de um carro. Se você estiver com o tanque vazio, ou seja, se você utilizou todas as suas passagens, nós vamos acreditar novamente 48 passagens. Se por algum acaso, um motivo ou outro, você deixou de utilizar o ônibus, nós vamos apenas completar, porque o saldo permanece, ele não retorna para o Estado. E se está difícil receber os créditos na carteirinha do passe livre, uma coisa que é fácil é encontrar estudante com o mesmo problema. A Ana Beatriz, por exemplo, tem a situação ainda mais complicada do que a da Lara, porque ela não recebe esses créditos na carteirinha desde o mês de outubro. E aí todo dia, assim, vai lá para poder testar, o que acontece? A gente passa todo dia nos pontos de recarga, tenta ver se caiu crédito, mas não caiu. Leonardo conta que Ana tinha uma pendência para comprovar que estava matriculada e que foi resolvida no último dia 16. E assim como para todos os estudantes, os créditos do passe livre foram creditados ao meio-dia de terça-feira. Nós tivemos esse mês um feriado que foi prolongado por conta que o Estado acabou emendando a sexta-feira junto com a quinta, o que ocasionou um pequeno atraso no mês de novembro. E assim como para todos os estudantes, o que ocasionou um pequeno atraso no meio-dia de terça-feira junto com a quinta-feira. E assim como para todos os estudantes, o que ocasionou um pequeno atraso no meio-dia de terça-feira junto com a quinta-feira. E assim como para todos os estudantes, o que ocasionou um pequeno atraso no meio-dia de terça-feira junto com a quinta-feira.